Vamos começar o JM falando de contribuição sindical. A reforma trabalhista permite que o empregador, ou melhor, que o trabalhador decida se seja ou não ponto facultativa em contribuir com os sindicatos representantes. Para driblar o fim da contribuição sindical obrigatória, sindicatos têm usado uma lacuna da reforma trabalhista para manter o pagamento. Eles se ampararam em uma decisão da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, onde prevê que o pagamento da contribuição pode ser feita caso a Assembleia da categoria aprove a medida. A contribuição assistencial que é prevista em acordos e convenções coletivas, elas vão continuar sendo cobradas normal desde que autorizada em Assembleia. O que ficou facultativo é a contribuição sindical, aquela que é descontada um dia de trabalho no mês de março e repassada ao sindicato no mês de abril. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários da Baixada Cuiabana afirma que a categoria vai continuar cobrando a contribuição dos 3 mil filiados. A decisão foi tomada por Assembleia. Nós estamos fazendo as Assembleias e vamos nos locais de trabalho pegar o maior número de trabalhadores para a gente conseguir essas assinaturas. Desde novembro do ano passado, a reforma trabalhista prevê que o trabalhador deve contribuir com o sindicato somente se quiser, mas para os sindicalistas essa medida é inconstitucional. Por se tratar de um tributo, o imposto sindical somente poderia ser alterado por uma lei complementar e não por uma lei ordinária como foi feito. Então, lei complementar, existe um fórum, tem uma qualidade maior do que uma lei ordinária, até mesmo para votar. Então, é 50% mais um de todos os membros do Congresso. Como houve esse erro na forma, entende-se pela inconstitucionalidade da alteração desse dispositivo na CLT com a reforma trabalhista? Se você disser que eu era contente com a forma que era cobrado o imposto sindical, eu também não sou a favor. Até porque as autoridades, o judiciário já estava vendo isso aí também como uma forma de enriquecimento ilícito por parte de algumas pessoas. E é muito ruim trabalhar dessa forma, porque existia muitos grupos que estavam formando sindicato, questionando legalidade, desmembrando, tudo visando esse imposto sindical.